E aí pessoal, tudo bem? Leandro Latu. Faz um tempinho aí que eu não posto vídeo. Se você curte violão, curte aí as tablaturas de violão, quer que eu continue fazendo, já se inscreve no canal aí que dá muita força, dá aquela curtida. E, assim, pra mim foi um pouco difícil sincronizar, ainda não sou profissional nesse assunto de edição. Tem algumas pequenas diferenças, mas eu acho que isso não vai te atrapalhar se você realmente quiser tocar essa música. É um tom de... não é tão difícil, a música praticamente inteira é o mesmo ritmo, colcheia, meio tempo, né? Tá, 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 tá. Importante lembrar que a sexta corda é em ré, afina um tom abaixo do normal. E outra coisa diferente que tem no final é harmônico na casa 7. Tem o link do vídeo que eu toco essa música inteira, com esse áudio mesmo, se você quiser ver mais os detalhes ali de digitação das mãos e tal. Tem o link aí embaixo, beleza? Aulas em São Paulo presenciais e onlines pro Brasil inteiro. É isso aí, sabe a mais dos links aí, Music2You também, que eu dirijo. E é isso aí, um abraço, espero que você toque essa música e dê sugestões de dicas de vídeos aí, de material. Obrigado, um abraço! E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.